Olá, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Odília Daniel. Hoje vou apresentar a loja Walmart aqui do Canadá. É uma das maiores lojas que temos aqui no Canadá e nos Estados Unidos também. Como viemos fazer algumas compras, então vou apresentar para vocês essa mesma loja. Eu vou tentar virar a câmera na parte de frente para vocês estarem assim a ver as coisas, como vamos escolher e mostrar para vocês alguns preços, pois na loja Walmart tem de tudo um pouco, né? Tem assim as coisas que vocês veem aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas contudo eu vou virar a câmera na parte de frente para vocês poderem ver. Eu vou pegar uma coisa dessa aqui. Isso aqui, está 10 dólares. Aqui tem sempre essas coisas aqui para vocês não roubarem. Aqui no Canadá é uma das maneiras de protegerem as coisas, né? Vamos lá. Aqui estamos na fila onde tem as coisas dos bebês. Tem a comida, tem essas papas. Ih, amor, espera, vê, essa papa aqui está bem barato, vê. Por exemplo, aqui baixaram o preço. Pega esse aqui. Será que eu não quero muito lhe dar mais isso, mas... Aqui também tem outras coisas. A gente ainda vai gostar disso. Vê, isso aqui está 2 dólares, hein? Aí, bem puxado. Por exemplo, aqui vocês veem o preço, né? 2 dólares. Tem também essas comidas de garrafa do bebê. Está 1 dólar. Aqui as coisas são mais baratas do que no maxi, amor. Isso aqui no maxi eu compro 3 dólares. Ok. Vamos lá. Vamos botar mais isso aqui. Ok. Enquanto eu estou a risco dentro. Pega, amor. Amor, toma. Vamos. Aqui também tem as coisas, as cadeiras dos bebês. Vocês conseguem ver aqui, né? Deixa eu ver. Por exemplo, aqui estamos a ver algum. Essa cadeira está 149. Não está nada barato. Sim, você vem ali. Aí também tem outros preços. Aqui no Walmart. Vamos, amor, vamos aí no coisa onde vendem as coisas de frio ainda, não? Vou tentar filmar um pouquinho aí. Aqui no Walmart também vendem as coisas, as roupas, né? Vou levar para vocês verem onde tem as roupas assim de frio. Para vocês poderem acompanharem e vermos os preços. Por exemplo, aqui tem essas peças aqui a 4 dólares. Aqui o casaco de criança. Amor, vem ainda ver esses casacos. Vem. Aqui está vendendo com redução de 30%. Já está bom, né? Está bom, né? Olha também o outro aí, amor. Esses aqui estão pequenos. 30% de redução. Roupas de inverno, né? Isso é bom também. 6 meses. Esse aqui, 18, não? Olha também esses aqui. Também 30%. São um ano. Sim, como vocês veem, nós estamos aqui a ver as coisas. Um ano mais? Não, é dois anos também, não? Vem aqui essa roupa, dois anos. Não sei se vocês conseguem ver um pouquinho a loja aqui. Nós estamos aqui a olhar um pouquinho as coisas da bebê. Enquanto vou aproveitar também filmar um pouquinho para eu aparecer nos vídeos. Aí tem algumas coisas das crianças. Tem alguns carros. Por exemplo, temos esse carro aqui. Deixa eu ver quanto é que está. Esse está em promoção. 199, menos de 200 dólares. Com a taxa, acho que é 200 e tal. Olha mais aquele amor. Também tem essa cadeira aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá, olha o preço aqui embaixo. Está menos de 200 dólares, mas a taxa, acho que é 300 e tal essa cadeira. E essa até vinha completo. Estava 300 dólares, né? Com aquela cadeira do carro. Porque aqui as crianças não podem andar no colo dos pais. Vem, por exemplo, essa aí que não pode estar a ver. Também. Isso aqui é cama. Normalmente tem como as bebês num coiso. Isso sai, troca, metem. Às vezes essa cadeira aqui. Às vezes trocam por uma outra cadeira. Sucessivamente. Espera aí, na mão. As cadeiras de comer. Para as bebês, né? Nós estamos aqui a ver algumas coisas para nossa filha. Tem essa aqui. Tem essas cadeiras também. Toda ela é disponível para vocês. É só chegar a comprar. Tem também isso aqui para poder fechar. Aquelas coisas que tem... Que tem escada, né? Para poder ajudar a fechar um pouco. Espera uma. Aqui também tem essas coisas. Tem esse kit aqui. Está 18 dólares. Hum. Hum. Sim. Os preços estão ali. Tem de tudo um pouco aqui. As coisas das crianças. Aqui não é das crianças. É aquelas coisas para poder fechar. Para as crianças não tocarem. Por exemplo, essa aqui. Está quanto? Ah. Está aí. 12. Acho que está aqui o preço. 12 dólares. Ok. Vamos. Sim. Algumas coisinhas aqui. Um capete. Para vocês poderem ver. Então, vamos lá. Tem também esse saco. Para as cadeiras das bebês. Para poder proteger com a chuva. Ah. Muita coisa, hein? Muita coisa aqui. Essas barreiras da escada. Acho isso. Vinha muito na casa da minha prima lá. Ah. De tudo um pouco. Vamos. Vou voltar para a cámara de frente. Para vocês estarem assim. Acompanhar. Enquanto nós vamos caminhar. Olha. Uma coisa bonita. As crianças ficam sempre nos carros. Assim pendurada. Minha filha também está a mesma coisa, né? Como vocês veem ela e o pai dela. Vamos. Vamos nos levar agora na parte onde vendem alguns calçados. Porque o Walmart tem até também uma parte onde vendem algumas coisas. Comidas. Coisas assim do gênero. Para vocês poderem ver e tudo mais. Vamos ali, não, amor? Vamos. Vem aqui. Eu que sou o guia. Vem aqui, amor. Aqui vocês veem. Tem roupas de construção. Como vocês veem aqui. Tem os tamanhos. Mas isso é mais para os rapazes que trabalham na obra. Quando chegarem aqui. Se precisar comprar algumas coisas de construção. Tem aqui no Walmart. Deixa eu ver um preço para vocês. Terem mínima ideia, né? Isso aqui, quanto é que está? Ah. Sempre que vocês pegam uma coisa aqui no Canadá. Vocês não veem o preço no etiquete. É só levar no caixa. Tem pessoas que vão consultar para vocês. Mas aqui eu estava a mostrar para os rapazes, né? Que vão querer trabalhar aqui na obra. Tem aqui as coisas. Isso aqui são as tocas. Tocas não. Isso é para meter aqui por causa do frio. Para meter no pescoço. Como vocês veem, tem muita coisa aqui no Walmart. Mas é muita coisa mesmo. Como vocês estão aqui a ver. Pronto. Se eu acabar para não mostrar tudo. Mas tem também as botas. Por causa do trabalho. Amor, vamos ao nosso lado. Vem. Vocês seguem só. Aqui. Também cintos. Os preços vêm sempre colados. Aqui. Por exemplo. Vocês veem aqui. 22 dólares. Uhum. 22 dólares. É isso, né? Nós aqui. Os dampas aqui também tem. Olha, mata-cobra, pessoal. Tem mata-cobra aqui no Canadá, hein? Tem mata-cobra. Mas mata-cobra muitos utilizam na construção. Porque aqui tem. Aqui na fila onde eu estou. Tem calçados de construção civil. Então, com frio, chuva. E olha. Essa mata-cobra aqui. Que eu estou a apresentar para vocês. Deixando a ver. Quanto é que está? Para vocês verem. Mata-cobra, né? E aí, usamos só por causa da chuva. Já vê o preço. Ah. Não tem preço. Tem aí um senhor. Se eu quiser perguntar, ele vai saber para mim. Espera. Eu vou perguntar para ele. Alô. Bonjour. Como é isso? Como é isso? Ele nem quer aparecer. Você pode escanear? Ele como é não quer aparecer. Ah, pode escanear? Ok. Ele não compõe o preço para tomar o reino. Ah, ok. Assim. Já. Mas, ele disse para poder levar e do outro lado para poder escanear. Mas, fica aí. Eu só queria mostrar para vocês, né? Essa coisa toda. Vamos. Ah, aqui tem as coisas das meninas. Tem alguns calçados. E aí, vocês chegarem e vêem, tem sempre o preço nas etiquetas dos calçados. Vocês podem, assim, consultar. Eu vou virar de novo a câmera para frente para vocês poderem acompanhar. Aqui tem as coisas do verão, né? Calçados, tênis e tudo mais. E aqui no almário que tem a parte para vocês poderem experimentar. Quando vocês vêm aqui comprar as coisas. Por exemplo, aqui é aquela aí, onde estamos ali. É a sala para vocês poderem ver se a roupa combinou com vocês ou não. Tem aqui sala número 1. Aqui tem sala número 2. Vou deixar entrar para vocês verem um pouquinho como é que é. A sala de trocar de roupa. Ou seja, experimentar essas coisas aqui. É assim? Vocês põem as coisas ali. Vocês sentam aí. Tem aqui o espelho. Ah, para quem vai vir aqui no Canadá trabalhar com a limpeza. Normalmente no Walmart vendem sempre essas roupas. Às vezes aqui no Canadá tem empresas que não te dão o uniforme de limpeza. E vocês podem vir aqui e comprar, né? Por exemplo, vamos ver essa peça. Quanto é que está? Está 18 dólares, essa aqui. Mas normalmente na limpeza pedem sempre cor preta. Ah, 22 dólares. Então, é só vir no Walmart. E tem até a parte de baixo que são as calças. Tem todos os tamanhos. P, M, Médio, Pequeno. É só vocês virem aqui. Vão poder comprar, né? Algumas peças. Caso vocês queiram. Aqui também tem o casaco aqui. Não, amor, é M, né? É normal. Vocês virem aqui com as peças ali. Dá sim. Ali é onde vocês vão poder pagar. Onde tem coisa. A fila, né? Tem McDonald's ali. Quando vocês vêm sempre liquidação, quer dizer que está com preço baixo. Vem para aqui. Como eu disse, também tem aqui a seção de comidas, né? Estão aqui a ver as coisas expressos. E aqui tem a parte das comidas. Aí acho que é fila de coisa. Aqui tem aí as frutas. Aham. Pessoal, vejam aqui no almoço. Tem abacate também. Para quem vai ver que é matar saudade. Manga, limão. Vê. Quanto é que tem esse limão? Está a 80 cêntimos. A laranja. É, um monte de coisas, né? Aí também tem algumas comidas. Vamos lá. Vou filmar um pouquinho aqui. Para vocês verem. Tem aí as bananas. Kiwi. Ananás. Não é essa coisa toda aqui. Aí. Também. Maçã. Aqui também vocês vêm. Por exemplo, pimenta. Está 4 dólares. A vida está cara aqui, hein? Não está nada fácil, velho. Feijão verde. Ah, essa coisa toda aqui. Como vocês vêm, né? Aí estão nas compras. Aí tem comida feita. Se vocês quiserem vir no Walmart. Também vendem comida feita já. É grande o Walmart. Tem de tudo um pouco. Balança para medirem algumas comidas. Que não foi isso. Ah, essas comidas que são. Não sei. Ah, aqui também tem a parte dos pães. Pão. Essa coisa toda, né? Poucas pessoas aqui, a fazenda é só as compras, né? Cada um com. Os 6 sacos. O óleo, velho. Esse, um litro, hein? Acho que é um litro, sim. 6 dólares. 6 dólares. Não está fácil. As coisas subiram muito. Antes não era 6 dólares. Mas, enfim. Não vamos reclamar muito. O importante é a saúde. Isso é. Especialmente. Não é o PAM, não? Pega, então. É, está 4, velho. 4 dólares, hein, pessoal. 4 dólares. Não, mas a vida está difícil. A vida está... A inflação está em toda parte. Não está nada fácil. Não estou a dizer isso que vocês não venham para o Canadá por causa da inflação que estamos a ver no Walmart. Não. Venham mesmo assim. Vamos aguentar aqui no Canadá. Não importa. Se está caro, não. A gente não vai desistir. Há trabalho. Há trabalho. O meu esposo vai dizer. Há trabalho. Por mais que está tudo caro, mas há trabalho. Essa é a coisa mais essencial. Pelo menos tem trabalho. Não vão ficar aqui sem trabalho, né? Se ficasse sem trabalho, que seria complicado. Mas como há trabalho, então, vocês podem vir. Sim, como vocês estão vendo, há trabalho. Aqui não falta trabalho. Mas não está mesmo caro as coisas estão. Mas venham para o Canadá. Não pensam, porque eu estou aqui a querer vos desmotivar. Que vocês não venham para o Canadá, por favor. Venham mesmo assim. Pelo menos eu levei para vocês verem o cenário aqui, né? As coisas aqui. Todos nós estamos a fazer a nossa compra. E para vocês terem a mínima ideia. O olho de 5 litros está 12 dólares. Mas fazer o quê, né? Vamos mesmo comprar assim. Não vamos parar de comer. Nem vamos parar de fazer as coisas. Porque se está 12 dólares ou não. A gente vai mesmo assim. Se aguentando aqui. Com a nossa realidade do país. Mas, ok. Pegaste, amor? Vamos. É isso. Eu voltei a aparecer para falar um pouco. E vou voltar a deixar ver o outro lado, né? Ah, vamos aqui nas carnes. Vamos mostrar algumas carnes. Algumas coisas aqui. Que tem coisas frescas, né? Ah, vocês conseguem ver, né? É. Os preços estão a aparecer ali. Eu vou virar a câmera na parte de trás. Para vocês poderem ver melhor. Vem. Está 6 dólares. Tem trabalho, por favor. Meu fato de eu mostrar que os preços das coisas. É que vocês vão pensar em desistir do Canadá. Desistir é que não está no nosso vocabulário. Não está no vocabulário do canal. Nem das pessoas que estão aqui a seguir o canal. Por favor. Como eu disse para vocês. Em toda parte de trás não está nada fácil. Não é só aqui no Canadá, hein? As pessoas estão a reclamar em toda parte. Vem. A carne. Esse frango assim. 14 dólares. Mas. Vamos mesmo aguentar assim com os preços. Fatos quatro. A salmão. Tem já alguns temperados. Tem alguns também não. Mas enfim. Para um. Ah, não temos escolha. Como assim não vale a pena falar? Vira a única pessoa que me critica o meu francês aqui no Canadá é o meu esposo. Os canadenses não ligam o meu francês. Me falam assim. Tudo vai falar bem. Tudo vai falar bem. Mas ele sempre é quem critica. Que eu não falo bem. Mas enfim. Vê. Seis dólares, hein? Beco. Vamos ver os preços um pouquinho. Epa. Mas. A gente vai mesmo assim aguentando com os preços daqui. Como vocês viram. Tem de tudo um pouco aqui no almario. Como eu estou a apresentar para vocês. Aqui vamos nos leite. Iogurte. Você esqueceu que aqui tem iogurte. Tem sítios que oferecem iogurte. Está sete dólares. Mas sete dólares é a quantidade de todas. Tem quanto? Dezesseis. Dezesseis copos de iogurte. Mas já, meu amor. Vamos assim, não? Já, vamos já. As nossas compras que vão ser pagadas. Por exemplo, uma pessoa está perguntando. Não temos visto o preço ali. Está perguntando a Mota quanto é que está. Eu estou com a sua proposta. Hã? É dois dólares. Mas está bom. A dois e sete. Ok, está bom. A linha é três, né? É. Aqui está mais barato. Está passando essas encomendas. Aqui os preços que estão. A máquina que vai aparecer esses preços. X, 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 x. Acabou, não? Se você nos acompanhou até aqui, o nosso muito, mas muito obrigada por fazer as compras conosco. Nos vemos até o próximo vídeo. Bom planejamento para vocês quando virem aqui. Venham conhecer o Walmart. Até o próximo vídeo. Bye, pessoal.